Música Olá a todos, sejam bem-vindos ao Clé de Pão e Salto Paulo Hoje vamos fazer uma tarde de espinafos e queijo Música Mas antes de começarmos o vídeo não se esqueça de meter like, de subscrever o canal aqui em baixo e seguir-nos nas nossas redes sociais Facebook, Blog, Instagram e TikTok Bem-vindos ao nosso mesmo vegetariano, hoje trazemos uma receita de inspiração francesa E esta receita pode ser usada como aperitivo ou como um prato principal É muito fácil de fazer, querem aprender como? Venham connosco Música Na descrição nós deixamos a receita da massa quebrada Contudo nós compramos massa quebrada já pronta, simplifica muito mais o nosso trabalho Música Vamos começar por desenrolar a massa e despor sobre a tarteira Entretanto, numa frigideira colocamos a margarina e as folhas de espinafre para saltear Música Os espinafos devem estar bem sequinhos, no caso de vocês não comprarem os embalados e tiverem que os lavar, passem por papel absorvente para retirar excesso d'água Tempera-se de sal e esperamos que as folhas de espinafre fiquem murchas Espalham-se as folhas de espinafre sobre a massa A parte batem-se os ovos com as natas e tempera-se de sal e pimenta Música Cobre-se os espinafos com a mistura de ovo Música Polvilha-se com queijo ralado e leva-se ao forno nos 180 graus durante cerca de 20 a 30 minutos Música E está pronto, viram como foi fácil? É super fácil e claramente esta é uma das minhas receitas favoritas vegetarianas Música Eu gosto de chicha Experimentem e digam-nos tudo nos comentários E não se esqueçam de subscrever no nosso canal para não perderem este minhas vegetariado E vemos-nos no próximo vídeo Tchau Música Música